Que tal ter uma ferramenta que te ajude a investir melhor em ações, renda fixa, fundos imobiliários e muito mais? Eu vou te contar não só de uma, mas de várias dessas ferramentas que são verdadeiros guias para você construir uma carteira do zero e depois gerenciar ao longo do tempo, acompanhando as atualizações que são implementadas de acordo com as mudanças no cenário macro e microeconômicos. Quer saber mais? Então fica nesse vídeo que eu vou falar das carteiras recomendadas da XP. As carteiras recomendadas da XP são ferramentas produzidas com as melhores recomendações do time de Research para que qualquer um possa começar a construir uma carteira do zero, seja pessoa física ou jurídica. Funciona tanto para que você tenha as melhores ideias na hora de construir uma carteira generalista, ou seja, que contenha todas as classes de ativos, quanto para carteiras focadas em classes de ativos específicas, como renda fixa, multimercados, ações, fundos imobiliários, investimentos alternativos, ou até mesmo para você que busca implementar de forma mais eficiente a temática ESG no seu portfólio. Mas antes de falarmos mais sobre como utilizá-las, que tal começarmos sabendo onde encontrá-las? As carteiras recomendadas são publicadas mensalmente na página de conteúdos da XP, na seção Recomendações do menu principal. O primeiro item dessa seção é exatamente o das carteiras recomendadas, sendo elas carteiras por perfil, carteiras para empresas, carteiras de ações fundamentalista, carteiras de análise técnica, carteiras de renda fixa, carteiras internacionais de BDR e ETFs e carteira ESG. Vale dizer que para ter acesso completo a essas carteiras, você precisa de um login como assessor ou cliente da XP. Ainda não é cliente da XP? Aponta então seu celular para o QR Code na tela e abra sua conta para ter acesso às carteiras recomendadas e uma série de outros conteúdos exclusivos. Voltando às carteiras, agora que você já sabe onde encontrar, vamos explicar o conceito de cada uma e como utilizá-las da melhor forma. A primeira opção que você vai encontrar são as carteiras por perfil para pessoas físicas. Elas são portfólios que sugerem exposição a todas as classes de ativo por nível de risco e horizonte de investimento, a depender da sua política de investimentos. Você pode usá-la como base para saber quanto de renda fixa, multimercados, ações, investimentos internacionais e até alternativos deveria ter, dado o seu perfil de risco. Tanto os percentuais por classe, quanto os ativos, fundos e produtos podem ser alterados de um mês para o outro, de acordo com as decisões do time de alocação. Você não precisa ter logo de início exatamente os percentuais que são sugeridos para cada classe de ativo e muito menos todos os produtos que são indicados. A alocação, ou seja, a implementação desses percentuais, pode ir ocorrendo ao longo de algum tempo, de preferência não tão longo, para que você atinja o quanto antes o portfólio ideal para alcançar os seus objetivos de rentabilidade dentro do risco que tolera. Daí em diante, se precisar ou quiser sugestões adicionais para mais ativos de renda fixa, crédito privado, ações, ETFs, BDRs, fundos imobiliários e também ações com a temática ESG, basta acessar as demais carteiras temáticas. As carteiras para pessoa jurídica têm dinâmica muito similar, sendo algumas delas voltadas ao caixa das empresas, que é o caso da Cash e Liquidity, sendo que o que as diferencia é o nível de escalonamento de liquidez das sugestões de investimentos em renda fixa. Existem ainda outras duas carteiras para PJ que podem ser usadas para outros tipos e finalidades de investimento de empresas, que podem tomar algum risco adicional em outras classes de ativos, além da renda fixa. E por falar em renda fixa, vamos falar dessas carteiras? Elas são compostas por títulos de renda fixa escolhidos pelos analistas do Research da XP. A composição é analisada mensalmente pela equipe e pode ou não sofrer alterações a cada mês, a depender da disponibilidade de ativos e sua relação de risco-retorno. Portanto, a eventual retirada de um título entre um mês e o outro não implica em recomendação de venda, mas sim uma nova ideia de investimento. Existem duas opções de carteiras, sendo uma delas mista, ou seja, contendo todos os tipos de emissores de títulos de renda fixa, títulos públicos, bancários e privados. Já a segunda, somente com crédito privado, com foco em CRIs, CRAS e debêntures. A ideia, em ambas, é apresentar ativos diversificados em termos de prazos, indexadores, emissores e setores, visando reduzir o risco da sua parcela alocada em renda fixa. Além disso, o objetivo é facilitar a busca das melhores ideias de investimentos em títulos de renda fixa que estão disponíveis na plataforma da XP, selecionados pelos nossos analistas. Falando agora em renda variável, são três as carteiras fundamentalistas focadas em ações. Top 10, Top Dividendos e Top Small Caps. A carteira Top 10 Ações é composta por 10 papéis, que são as maiores convicções dos nossos analistas do research da XP. A carteira tem como objetivo superar o desempenho do Ibovespa no horizonte de longo prazo. A segunda carteira é a Top Dividendos, que contém papéis de empresas que oferecem perspectiva de distribuição contínua de lucro aos acionistas e qualidade de gestão. Os investimentos em ações com foco em dividendos podem ser interessantes para quem busca uma posição mais defensiva para a carteira ou quer receber um pagamento recorrente investindo em ações em estágio mais maduro. Por fim, a terceira carteira de ações é a Top Small Caps, que se mantém alocada em ações de menor valor de capitalização com alto potencial de crescimento. Assim como nas carteiras de renda fixa, a retirada de algum papel entre um mês e o outro não implica necessariamente recomendação de venda, mas sim uma nova ideia de investimento. Ainda em renda variável, para quem quer não só investir em ações, mas também ter exposição à temática ESG, recomendamos a carteira ESG, que contém as 10 principais ações selecionadas pelo nosso time de análise, que combinam altos padrões ESG e fundamentos sólidos. Ela tem o objetivo de superar o índice B3 e SE no longo prazo e, para isso, é revisada mensalmente. Passando então para a carteira de FIIs, que tem uma seleção de fundos imobiliários cujo foco é ter desempenho acima do IFIX. Com caráter mais defensivo e fundamentalista, ela é revisada mensalmente, podendo ou não sofrer alterações. Isso sem falar na carteira Viva de Renda de FIIs, que utiliza métodos quantitativos para selecionar uma cesta de fundos imobiliários de forma a maximizar os rendimentos mensais distribuídos para o investidor. Para quem busca diversificação internacional, a carteira Top 10 Ações Internacionais e a carteira Global de ETFs são as mais indicadas. A Top 10 Ações, revisada mensalmente, possui as 10 ações internacionais que possuem BDRs preferidas pelos nossos analistas. Já a carteira Global de ETF é para aqueles clientes que buscam um portfólio global diversificado de renda variável, usando ETFs ou BDRs de ETFs como instrumentos dessa alocação. Essa carteira é revisada trimestralmente de acordo com as nossas perspectivas de alocação global. Ainda para quem quer investir internacionalmente, porém usando métodos quantitativos ao invés de fundamentalistas qualitativos, tem a carteira Optimus Quant, revisada mensalmente, trazendo um portfólio de BDRs selecionadas através de metodologia sistemática quantitativa na busca pela melhor relação risco-retorno para uma alocação internacional via BDRs. Agora, se você gosta ou quer aprender como operar nos mercados, as carteiras de análise técnica são as mais indicadas para você. São três delas, sendo uma de atualização semanal, a TopPix Arena, que traz cinco ativos na busca por retorno de curto prazo, usando apenas análise técnica. Já as demais, que são a carteira Valor e carteira Arena do investidor, também são formuladas com base na análise técnica, de modo a acompanhar o fluxo e as tendências dos papéis. Ela é destinada para quem quer realizar operações nos mercados com base em análise técnica ou até mesmo quer ser um trader, adquirindo conhecimento para fazer até mesmo operações mais complexas. Enfim, são muitas opções de carteiras recomendadas para que não faltem dados e informações na hora de você montar, revisar ou gerir um portfólio de investimentos completo e eficiente. E aí, ficou alguma dúvida? Se sim, deixa aqui nos comentários e também já nos conta quais são as suas carteiras recomendadas prediletas aqui na XP. Ah, e se você acredita que alguém pode se interessar por esse conteúdo, aproveita para encaminhar. Por hoje é isso e nos vemos numa próxima.